Salve, salve, banda deles, Gama Rui, hoje vamos falar aqui do estilo, rapaz, que todo mundo duvida no MMA, né, que é a capoeira, muita gente fala assim, ah, capoeira não dá certo não, rapaz, Marcos Vinícius vai enfrentar um karateka campeão mundial de karate, Kyokushin, que é o mais brabo que existe, rapaz, você pode vir ali, ó, que tomou ali uma benção, meio dos peitos, jogou pra fora, Samurai X tá apitando o trem ali, pra não deixar o capoeirista arrancar a cabeça ali do japa, né, mano, e vai começar a lutar ali de novo, rapaz, toma uma na canela ali, rapaz, e o estilo muito agressivo de karate ali, Samurai X já tá doido, parece que ele tá na frigideira de roio quente, dentro do paraquete, de jeito nenhum, pisando em ovos, Gama Rui, e agora ali, capoeirista ali ganhando, tentando ganhar aquele espaço, né, muita gente fala assim, não, mano, não mexe com isso não, vai pra luta de MMA não, oita, mano, já quebrou o pulmão do japa, tá doido, rapaz, jogou o homem de costa no chão ali, já caiu de cu trancado ali, já levantou meio sem graça ali, ó, com aquela sorrisinha de cantinho ali, né, cara, porque esse cara, ele é famosão, né, então, todo mundo esperando ele, que ele dá um, oita, mano, Tomou logo, mano, o para-brisa ali, já tampou, mano, adianta fingir que não deu, mano, vai matar o japa, tá doido, rapaz, tem que colocar uma grada em Strix, vai matar o homem, e o Marcos Vinícius ali, ó, você pode ver que esse aí, o Marcos Aurélio, é tudo Marcos, né, mano, esses Marcos aí, tá doido, eu arrasta a ligamento aí de capoeirista, tá louco, rapaz, Uai, matou o japa, jogou o japa já duas vezes, o Marcos, esse aí também, mano, esse cara também, ele luta pra ser um filme, cara, e agora ali, ó, ele tá doidinho pra rodar o pé na orelha desse japonês ali, ó, Samurashi tá meio que, nossa, já era, pegou, nossa, mano, quebrou uma 5 costelas ali, com o golpe do calanque assassino, mano, sucuri sem mente rodada, caramba, já pegou na tampa da cabeça do japa ali, matou, pô, você tá doida, uai, só que caramba, o que que é isso, pô, japonês tem umas prestações de, de, do 1 no 2004 pra ele pagar ainda, você matou o homem, ô, Marcos Vinícius, tá doida, pô, uai, aí eu falei que aí, mano, o japa não conseguiu fazer nada, parece que a cara, gente, tô meio com medo, né, o que parece foi isso, e tomou-lhe uma, nossa, tomou-lhe uma rodada dessa na boca do estômago, eu vou te contar, viu, não é pra qualquer um, não, o japa já caiu ali, meio desnorteado ali, cê, tá doido, então, mano, os japoneses, eles respeitam muito os brasileiros, cara, cês não tem noção, os brasileiros lá são endeusados, os brasileiros são bem mais, bem mais reconhecidos do que aqui no próprio Brasil, cara, infelizmente, é verdade, né, já vi muitos lutadores falando isso aí, Vanderlei Silva e tudo, porque lá, eles são muito, nossa, os caras estão na ponta dos dedos, e já matou ali, Samurai X ali, ó, já chamou os médicos, já, e vai tentar reunir as esferas do dragão, o homem, que é isso, rapaz, o homem tá morto, pegou na boca do estômago ali, em cima das costelas, já tomou na tampa da testa ali também, uma bicuda, Marcos Vinícius, de Deus, é claro que cê tão sabe de soltar desse especial aí, não, rapaz, comecei no Fatality do Mortal Kombat, quase matou já, pô, cê tá doido, deixa no comentário o que cê achou desse trem, rapaz, capoeira vale a pena ou não vale no MMA, hein, comenta aí, tamo junto, até a próxima e fui.